Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa, a bom balos todos como sempre e hoje trago para vocês, estava aqui uma coisa no caminho, hoje trago para vocês The Night of the Living Dead, 1990, remake, feito por Tom Savini e a turma toda dele a bombá-los todos aqui podem ver os mortos todos a aproximarem-se, esta capa é brutalíssima, este é States Authentic não tem as entusias, claro, é só espanhol, mas a nível destas é a versão uncut do filme tem trailers, entrevistas, making of, fotogalerias e filmografias bem, o elenco disto é o Tony Todd, a Patricia Tallman e William Butler, Bill Moseley, Kate Finnegan e os outros não sei quem são, não conheço The Night of the Living Dead, Night of the Living Dead, eu nem preciso ler que eu saíste de cor vence esta miúda, mais o irmão iria a um cemiteiro lá de uma terrinha, lá no meio do nada e de repente há um químico qualquer que anda lá no ar e entra para dentro das campas e os mortos começam-se todos a levantar e o irmão dela fica apanhado pelos mortos e ela consegue escapar e depois é uma eterna batalha, é lá dentro de uma casa onde tem alguns sobreviventes, que são estes todos que estão aqui com as caçadeiras que vocês veem na foto, e eles têm que se desenvencilhar dos mortos é a eterna batalha contra os mortos vivos, a bombá-los todos o Tony Todd aqui é tipo o líder da grupa, vai arreio-los todos com uma caçadeira e com forquilhas e o cané não, a nível de gore está fixe e mesmo para um filme de 1990 eu gostei bastante por isso é que eu tenho na minha colegas tinha em DVD, dei o DVD e agora tenho o Blu-ray a explodir com eles todos e claro que eu recomendo e aconselho porque Night of the Living Dead é sempre Night of the Living Dead e a malta gosta é disto quer é ver eles amalharem neles todos que as metalhadoras e o cané que vai arreio-los todos depois até lá há uma cena muito engraçada por acaso um gajo que consegue arranjar um camião que eles estão a tentar, pá, querem ver se conseguem escapar de lá e o gajo vai a guiar um camião daqueles de caixa aberta, aquelas carrinhas de caixa aberta e o gajo diz, vá, vamos todos, vamos todos que eu levo aqui a arma e arrebente com eles o Tony Todd diz, pá, é melhor não ires é melhor ficares aqui, aqui estamos dentro da casa temos aqui a comer, pá, estamos aqui barricados os gajos também não entram, a gente arruma com eles é, o gajo vai, vá, quem quiser vir comigo banhar agora e não sei o que, e o gajo vai o gajo mete-se na carrinha com esta miúda esta está aqui que é também a principal e mais uma outra que é a namorada dele e vão na carrinha quando chegam à bomba da gasolina para carregar os potes e não sei o que, que eles têm lá um género de um de umas gotijas de gasolina para encher mais para outros veículos o estúpido, o que é que ele faz chega ao pé da bomba da gasolina aquilo está trancado com um cadeado, não faz mais nada agarra-lhe na caçadeira, pá, a minha outra diz não, 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 quando vai dizer não, não, não o gajo vai e manda um tiro no cadeado aquilo em vez de explodir o cadeado exploda e a bomba desaparece do mapa é mesmo burro, mandou aquilo tudo para o ar que morreu tudo, quer dizer, já não escapou nem ele, nem a namorada, nem eu e a miúda só escapou esta que está aqui na capa porque ela manda-se do camião e lá consegue escapar e depois volta para a casa onde estão lá os outros todos barricados e é uma guerra do que é depois também está uma miúda que foi mordida dentro da casa que é lá de um casal também a miúda aos poucos também se começa a transformar pá, é brutal e os efeitos estão bons isto não é nada do cinema italiano a nível de agora mas anda lá, bom, anda lá umas cenas boas, tem umas cenas bem boas porque também é feito por Tom Savini ele é que fez os efeitos, pá, é fixe vê-se muito também e eu claro que recomendo e aconselho se vocês conseguirem agarrar isto e ainda conseguem no States é região livre, é na boa por isso, de mim, da turma toda nós nos despedimos em alta como sempre grande abraço e até ao próximo programa tem um fim-fiquem, bai